A situação do ebola na República Democrática do Congo se tornou uma emergência internacional de saúde pública. Esta foi a avaliação divulgada nesta quarta-feira em Genebra pela Organização Mundial da Saúde, devido ao surto da doença no país africano. A denominação é pouco comum e só utilizada para as epidemias mais graves. O encontro emergencial realizado aconselhou a direção da OMS a declarar a situação do ebola uma emergência internacional de saúde pública, o que chamamos na sigla como FIC. O que isso significa? É ainda uma emergência regional e não uma ameaça global. A organização usou a classificação após a detecção de um caso fatal na segunda cidade mais importante do Congo, Goma, com um milhão de habitantes e que faz fronteira com Ruanda. A Federação Internacional da Cruz Vermelha disse que recebia com satisfação a decisão da OMS. A epidemia de ebola começou no Congo há quase um ano e desde então matou mais de 1.600 pessoas.